Dá umas palmas aí pra nós. Não, fica aí. Bem, meus amigos de Luiz Correia, nós estamos aqui no sindicato dos pescadores, pescadoras, artesanais e profissionais de Luiz Correia, numa eleição que transcorreu tudo dentro da normalidade, nós vamos conversar agora com o senhor Galeno, que era o presidente, que ainda é presidente, só vai deixar o cargo agora no dia 6, mas ele vai falar aqui de como ocorreu a eleição, tudo na tranquilidade, pra que realmente a nova diretoria possa assumir. Foi uma eleição tranquila? Foi tranquila, quando você tá falando aí o nobre repórter, ocorreu tudo dentro da normalidade e eu fiz aquilo que foi o prometido. Eu fui escolhido pra ser o presidente interino por esse mês, devido a essa vacância, não é? Então, assumi aqui no dia 6 do mês passado e estarei entregando no dia 6, não é? Amanhã, portanto, a nova diretoria. Tem alguns diretores aqui, mas agradecendo principalmente a minha equipe, né? Tem aqui um deles, o Júnior, a Tamir, isso ali, não, então a gente fez a contagem dos votos, está aqui nas minhas mãos, foram votados 322 votos, então sendo votos positivos 316, sendo 5 que não votaram e um votou em branco, né? Então, essa tá aqui nas minhas mãos, então quero entregar pra nova diretoria a partir do dia 6, a nova presidente, né? Gostaria, quero e vou estar por perto, espero que ela faça uma boa administração, como foi antes, bem administrado, né? Acredito que sim, não sou um pescador, mas só o pescador artesanal, aquele de varinha, mas não sou sócio do sindicato. Já falei pro ex, né, e pro próximo, que não tenha nenhuma pretensão de estar nem em sindicato nenhum, até porque já administrei um grande sindicato, foi o Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Piauí, que eram 6 mil sócios, só pra você ter uma ideia, já fui diretor desse sindicato. Esse sindicato aqui também, costumo sempre dizer, eu ajudei a fundar, desde quando estava começando, eu era diretor do Sindicato dos Servidores lá em Parnaíba, e o fundador desse sindicato sempre precisou da minha ajuda e que estava ao meu alcance, eu fiz. Então, quero deixar aqui bem claro, que eu acredito que tenha feito o meu trabalho, e o meu trabalho foi esse, de estar transferindo, não é, este sindicato, qual passei esse mês, não é, com meus colaboradores aqui, o Júnior, a Tamir, esses meninos que trabalham aqui, os outros diretores que não estão aqui presentes, então eu queria só desejar, não é, que os próximos 4 anos, não seja só de alegria, de muito trabalho, com eficiência, pra todos os pescadores. Muito obrigado. Muito bem, Valdemir, você também, dos diretores, né, que está aqui, também participou dessa transição, fez um grande trabalho e torceu agora pra nova diretoria. A gente está com uma perspectiva boa aí, que a nova diretoria vai assumir, e que possa dar tudo certo pro pescador e pra pescadora de Luiz Corrêa, a gente fez tudo dentro da legalidade, e a eleição ocorreu com transparência e toda dentro da lei. Então tá certo, daqui a pouquinho a gente volta já conversando com a nova diretoria, novos diretores que estarão assumindo esse sindicato, o pessoal que vieram por aqui, os sócios, né, que vieram aqui, que votaram, o pessoal que estão aqui presentes, claro que vieram acompanhar. É muito importante a legalização, é muito importante a união para o funcionamento de um sindicato, que ele venha trazer benefícios aos seus sócios. Daqui a pouquinho a gente volta, já falando da nova diretoria.